Corinthians, não para de lutar Vai pra cima 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 Corinthians, não para de lutar Aproxima Corinthians! Aproxima Corinthians! Aproxima Corinthians! Não para de lutar! Aproxima Corinthians! Não para de lutar! Salve o Corinthians! O campeão dos campeões! Eternamente! Dentro dos nossos corações! Salve o Corinthians! De tradições e glórias brilhas! Tu és orgulho! Sempre foi do Estado do Brasil! Parapapa! Teu passado é uma bandeira! Teu presente é uma lição! Em graça desse primeiro, do nosso partido diretão! Que vá! Que vá! Corinthians! Central Taneiro! Mais do Brasil! Um clove mais brasileiro! Corinthians! Corinthians! Corinthians!